Bom, nós estamos aqui com a empresária Gabriela Ferreira Marques, da Gabriela Presentes. Bom, Gabriela, a loja muito bonita, já se preparando para o Natal com diversos artigos, né? Para as pessoas enfeitarem suas casas e também presentearem. Isso mesmo, está também com o lançamento de Natal, exatamente dois meses antes do Natal, né? Então já é hora dos lojistas, do pessoal aí de casa, já começar a pensar na decoração, né? Começar a renovar aí os enfeites da Cali. Os artigos tanto para casa quanto também para estabelecimentos comerciais. Isso, temos de tudo, toda a faixa de preço, itens com preço muito bons, já para o presente, né? Já começar a pensar nos presentes das empresas, funcionários, está na hora. Bom, o que você está disponibilizando de mais interessante, de novidade para esse Natal? Olha, nós trabalhamos com árvores de Natal em tamanhos bem altos, né? As árvores são cheias, são peças diferenciadas. Bolas de Natal com cores tendência, diferenciadas, saindo daquela linha tradicional, também temos o tradicional. Pisca, pisca também. Tudo nós temos aqui, tanto básico quanto algo bem diferenciado. Pô, Gabriela, vamos dar uma voltinha pela loja? Vai mostrando para a gente o que você tem aí. Vamos lá. Ó, aqui a gente tem preseca, nós temos três tamanhos diferentes de preseca. Árvores de Natal, nós temos de 90 centímetros, temos ela de 2,70, temos de 2,10 e de 1,80. Né? Então, atendendo aí todos os pé direitos, né? Hoje estão usando muitas casas com pé direito mais alto, então 2,10, 2,70 seria o mais indicado. É, nas árvores sempre nós vamos ter peças, né? Bem variadas, com preços também bem variados. Vermelho, dourado, rose gold, bronze, champanhe, né? Tudo aí de opção. Depois nós temos velas, é, romponiers, que é o artigo campeão de vendas pelo presente. Nós temos candelabros, temos lanternas, sino. O que eu acho muito legal, senhora, é, no Natal, é a gente adaptar a decoração da casa com a decoração natalina, né? Então, aqui nós utilizamos esses cachos limpos, que estão super em alta, e colocamos dentro de um castiçal, uma vela, né, mais trabalhada, com o enfeite natalino, para pegar ela sentada. Então, daquele item decorativo que já está na sua casa, a gente transforma ele em algo de Natal. É, temos lanternas, tanto mais rústicas, como no bronze, em rose gold, em dourado, em cima. Caixas, papai-nóis, é, feitado. Agora é a hora, né? A gente está já pensando na mesa para a ceia de Natal, então nós temos diferentes tipos de taças, bandejas. Ó, esse tipo de papai-noel que está colocando em aparadores na sala. Vamos finalizar nesse cantinho aqui, que eu gosto muito, né? Relógio, galo, né, e tem bem específicos natalinhos, papai-noel de tamanho maior, árvore de Natal, que já vem pronta. Então, o pessoal que está querendo decoração para escritório, consultório, nós também temos várias opções. Bom, e além de todos esses artigos para o Natal, né, vocês continuam aí com, a gente vai, você pode ir lá falando, depois a gente vai mostrando ao fundo. Nós temos aí também artigos para noivas, né, continua aqui a lista das noivas. Sim, continuamos fazendo as listas, né, chá de panela, chá bar, de casamento, essa época do ano também a gente tem bastante casamento. Então, taças, aparelho de jantar, a loja está toda com um toque natalinho, né? Como aqui, por exemplo, aqui nas pesqueiras, nós temos tanto as frutas felais, quanto as natalinhas. Vamos lá na parte de aparelho de jantar? São todas as aparelhos de jantar que nós já tínhamos na loja, né, que nós colocamos aqui americanos, porta guandamava, guandamava, pastas, tudo no pão mais natalinho. Mas é tudo o que a gente já vende para as noivas, né, e não é porque é de natal que eu não vou usar toda a época do ano, né? Eu falo muito isso, o vermelho é uma cor que a gente usa para várias datas comemorativas. Então, sempre falta decoração, a gente tem que apaixonar, né, porque é um investimento que a gente faz para muitos anos. Não adianta comprar uma peça hoje porque ela é barata e ano que vem já não está lá, nossa, essa peça não está legal aqui, né, vou descartar. Então, a gente tem que comprar o que realmente a gente gosta e o que a gente quiser para ver a frente de jantar. Aqui está a nossa mesa posta, né, nós colocamos de forma, está mostrando os livros que nós temos para a nossa parceira Amanda Campos, que aparece um americano. Então, a gente está no corpo com um americano de lado, é revertido, que você está no propósito, centro de mesa, caminho de mesa, porque também é uma peça super importante para essa data. Aqui nós temos um amparador com as flores bico de papagaio também, com a supertíaca da época, castiçais dela, porta-bibra. E temos várias opções da linha de castiçal dela, meninos refinhos, bastante opção aí, né, para a gente saber melhor. Bom, e é importante ressaltar, Gabriela, que os preços, né, estão super convidativos, não vai ser empecilho para as pessoas, né, adquirirem esses produtos. Isso mesmo, é, hoje, no dia do lançamento, nós colocamos aí 20% de desconto em toda a linha Natalina, mas podem aguardar, nós vamos vir aí depois do lançamento com alguma novidade também. E também sempre parcelamos aí até seis vezes no cartão, ou até em mais, né, dependendo do valor da compra. Então, o valor, sem dúvida, não vai ser empecilho. Pode vir aqui e nós vamos negociar. Obrigado, Gabriela. Fica o convite, então, né, a todos para comparecerem aqui na loja. Eu que agradeço, Narene, sempre pela disponibilidade. Aguardamos vocês.